Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais vídeo aqui do canal, espero muito que vocês gostem de fazer a continuação do meu spa que eu gravei aí pra vocês, é o vídeo anterior, vai tá aí na descrição também ele e é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, hoje eu vou fazer uma maquiagenzinha bem simples, vou tentar fazer uma maquiagem bem legal, eu não sou profissional, não sei fazer maquiagem eu apenas vou tentar, e é isso, espero muito que dê certo e se você gosta desse tipo de vídeo, continua no vídeo, como é ele que disse? se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e roda a vinheta e minha gente, eu vou deixar aqui embaixo o meu instagram pra vocês poderem ir lá lá eu posto um monte de reais, posto uma coisa legal, de vídeos legal, stories também no meu dia a dia e é isso, vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem ir lá tá tudo organizado aqui pra gente fazer a nossa maquiagem vou mostrar aqui as coisinhas que tem é tudo simples, é o que eu tenho e é isso, vou mostrar aqui então minha gente, eu já botei aqui minhas coisinhas, separei algumas coisinhas tem algumas coisinhas que tá quebrada e é isso, ó, esse brilhozinho que eu nem sei como é que usa se precisa de uma colinha, de alguma coisa pra passar no olho depois eu vou dar uma pesquisadinha pra saber, ó cola de cílios e meus cílios eu não trouxe, eu não acredito não acredito meu Deus, olha ali na bolsa, por favor tem também essas outras coisinhas aqui, ó separei alguns acessórios aqui pra quando fizer a make tem vitamina C, ó já mostrei lá no vídeo a vocês no primeiro vídeo muito boa ela, eu gosto corretivo e é isso, minha gente é simples vamos tentar aqui fazer uma make bem legal então pessoal, agora eu vou começar passando aqui o a... o serum, vitamina C, ó que eu já mostrei a vocês vou passar aqui como eu disse, eu não posto na pele tá bom, né já que cai na minha mão pra deixar a pele bem hidratadinha com aquele upglow bem legal eu vou esperar secar eu vou passar minha hidrataçãozinha essa aqui, ó da Avon vou usar ela me que eu peguei uma tempinha agora eu vou só esperar secar já secou já, ó agora eu vou passar aqui essa base, ó número 4 trouxe a esponjinha tá acabando já eu passo um pouquinho porque eu sou daqui tipo de pessoa que eu não quero parece que tá de máscara quando passa passa base eu boto só um pouquinho só pra cobrir aqui um excesso que eu tenho esses aradinhos aí eu passo aqui com o guerreirinho aqui esse pincelzinho é meu faz tudo aí passa ai meu Deus geralmente eu pego um pouquinho de creme misturo, sabe? pra ficar mais bem franzinho e passar a base e é isso eu já passei e agora tá um pouquinho branca por conta da luz minha gente tá muito branca aí ó não tá tão branca não agora a gente vai passar o que? é só um corretivozinho ó aqui passar com medo vou dar a batidinha aqui ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso Legenda Adriana Zanotto